Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo canal, eu sou o Renato Farias, estou aqui para dar início a mais um vídeo para vocês galera Conforme eu tinha falado, quando a minicâmera Q11, SQ11 chegasse, nós íamos aqui fazer o teste dela Essa camerazinha eu comprei para testar juntamente com o aviãozinho, que também eu fiquei de fazer o teste dele ainda Então, vai ser o teste duplo aqui, vou estar falando um pouco então para vocês da SQ11 aqui um pouquinho Que ela grava em 720p e também 1080p, aqui nos informativos atrás da caixinha que fala que ela grava no formato AVI a 30fps Também ela grava no período de 1 hora mais ou menos, 60 minutos que está aqui falando aqui na caixa, informando A bateria dela suporta 1 hora de gravação e ela grava de 5 em 5 minutos, então ela grava 5 minutos de um vídeo E vai e pega e começa outro vídeo, grava 5 minutos e começa outro vídeo, assim por diante Até você gravar durante 1 hora, basicamente nessa faixa de durar a bateria dessa camerazinha Então eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês Bom, o que vem na caixinha? Vem basicamente um cabo USB para você fazer carregamento e também fazer o envio dos vídeos, das fotos que você for tirar Veio um suporte para você prender na parede e colocar a camerazinha em cima aqui Você regula da forma que você quer Veio outro suportezinho, mas só que esse aqui é no modelo de presilha Você coloca a camerazinha aqui e prende em algum lugar E veio a câmera A câmera já está aqui Vocês podem ver Dois botãozinhos de liga Liga e desliga no caso E os modos aqui para você selecionar os vídeos e fotos Então quando você clica No botão de liga e desliga aqui E pressiona um pouquinho E vai começar a piscar Essa luzinha aqui, azul Essa luz azul Ela significa que Está no 720p Quando você clica no M de modo Aí vai começar a aparecer uma luzinha azul Com um pouquinho de vermelho no fundo É um azul misturado com vermelho Que significa que está no 1080p E se você clicar novamente no M Ela vai ficar vermelha Que significa foto Então o azul é o 720p Quando você clica no modo de novo Vai para azul, meio que o vermelho Que é 1080p E quando você clica de novo no modo aqui Que é o M E você vai para foto E basicamente para você bater foto Ao iniciar o vídeo Você vai vir no No liga e desliga E dá um clique Quando você dá esse clique Ele vai começar Ou a tirar foto Ou vai começar o vídeo E basicamente é assim que funciona Essa câmerazinha Tem o modo também noturno Que você aciona aqui Os ledzinhos aqui É só você vir no M aqui E colocar no vídeo No caso Você vai escolher para gravar O 1080p, 720p Você vai escolher o modo que você quer E você vai vir aqui No botão do liga e desliga E vai pressionar Durante 3 segundos Que vai acender as luzinhas Eu não vou estar ligando aqui Porque a olho nu Basicamente não dá para você ver os leds Basicamente o que vai captar É o celular Mas como está claro aqui Vem para o ar Vai ficar muito fraquinho Então é basicamente É só você pressionar aqui No liga e desliga 4 segundos 3 segundos 4 segundos a faixa Que ele vai acender aqui Os sensores que tem aqui na frente Olha isso aqui Para gravação noturna Bom pessoal Então essa é a SQ11 A câmerazinha aí A mini câmera Eu já fiz o teste dela Juntamente com o aviãozinho Que eu falei que eu ia testar O avião Juntamente com a câmera Para nós vermos Como que ia se sair aí O bico dele está até meio sujo aqui Ele bateu algumas vezes no chão Mas mesmo caindo Ele é bem resistente Como ele cai muitas das vezes assim O bico dá aquela amortecida Que ela é mole Dá amortecida e ele não quebra E as hélices que ficam aqui atrás Elas são pequenininhas Então Não encosta nelas Então não quebra Ele é bem resistente mesmo Eu gostei de voar com ele Ele é bem legalzinho No voo lá que eu fiz com ele hoje Está aventando muito Está aventando muito Mesmo assim ele conseguiu se comportar bem É fácil controlar Não tem dificuldade nenhuma O controlezinho está aqui Quando você liga ele Você deixa para cima aqui Ele fica todo acelerado Aí você basicamente Vai comandar só aqui Para um lado e para o outro Para um lado e para o outro Se você quiser diminuir a velocidade Você volta um pouquinho aqui Se você quiser desligar o motor Você desce tudo para baixo Então acelera tudo Desacelera E controla aqui Você quer mais rápido Mas devagar E aqui basicamente Só para um lado e para o outro Então ele é bem simples mesmo De pilotar De guiar Não tem dificuldade nenhuma Vou estar colocando para vocês aqui agora Então o teste que eu fiz Tanto da câmera Como do aviãozinho Fiz as imagens Fiz a gravação Tudo certinho Vou estar colocando para vocês aqui agora Vocês acompanhem aí Galera Não busquem Nessa câmera Estabilidade Que ela não tem estabilidade Se ela tiver estabilidade Aí seria um voo perfeito Mas como o aviãozinho está voando ali Está ventando muito Ele balança Tem que treino todo Então automaticamente A imagem da câmera Ela não fica estável Ela fica balançando Tremendo Porque ela não tem estabilização Mas olhem Avaliem É questão da qualidade de imagem De nitidez Você gosta da nitidez O que ela entrega Porque essa câmera aqui É para Não é para um trabalho Assim De alta qualidade Às vezes você quer gravar Alguma coisa em sua casa Deixar filmando alguma coisa Então é basicamente para isso Não é para um serviço De alta qualidade Não Ela não vai entregar para você Uma resolução maravilhosa Nem nada disso Nem estabilidade Então ela é uma câmera Que fica parada Feita para ficar paradinha Se ela tivesse estabilidade Aí sim seria perfeito Para fazer o voo Com o aviãozinho Mas deu para brincar Deu para gravar lá Beleza? Então acompanhem aí Agora que eu vou estar Colocando para vocês Bom galera Vamos testar aqui então A câmera A gente está com o avião Não sei se não está Muito bom não Está aguentando muito aqui E também Pelo avião ser muito leve Não sei se vai aguentar Muito o peso da câmera Vamos ver Bom Você já deve ter visto A primeira queda Vamos tentar de novo Igual eu falei O avião é levinho E não sei se vai conseguir Levantar a voo Fica alto não Ele vai automaticamente Vai descer para baixo Assim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau. E aí, ela tá aqui intacta, vamos tentar mais um voo então? Vamos tentar mais um voo. Galera, eu tô torcendo muito pra esse vídeo dar tudo certinho, que não tenha nada atrapalhando, que a câmerazinha esteja filmando certinho, né? Que não tenha nenhum tipo de problema de gravação, porque é complicado. Eu tô gravando aqui o celular na cabeça, é torcer pra câmerazinha estar gravando, é dar certo com o avião voar aqui. Mas bora lá, vamos pra mais um voo aí. Tomara que meu celular esteja posicionado na posição certa. Vambora, mais um voo aí. Vem a tamanho forte. Tchau. 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 só sujou aqui a ponta dele, né, porque bateu no chão, o bico dele é molinho, é isso mesmo, ele bateu e não quebrou, dá uma amortecida, bora! Eu vou torcer, galera, eu vou torcer, pessoal, pra tá gravando esse voo, viu, que ficou bacana demais, o Govizãozinho conseguiu sustentar, mesmo com o vento, conseguiu sustentar bacana, beleza, tomar que esteja gravando certinho aí, pra não ter nenhum problema na gravação da camerazinha. E aí E aí E aí Bom, pessoal, então esse é o vídeo, né, a junção do nosso avião com a nossa camerazinha, ela ficou aqui embaixo, galera, eu peguei e prendi com uma fitazinha aqui, pra quando o avião caísse, ela não soltasse e caísse no mato, aí eu perdi essa câmera, de tão pequenininha que ela é. Mas então esse é o vídeo, aliás, espero que tenham gostado, se você curtiu, deixa o like pra nós aí, escreve no comentário o que você achou, né, da imagem da câmera e também do voo do aviãozinho aí, que eu tentei trazer pra vocês aqui nesse vídeo. Se porventura vocês quiserem que eu traga novamente, né, o voo do avião, ou talvez mais coisas sobre a câmera, é, imagem mais parada, mas é, sem balançar tanto, né, porque o avião fica lá assim, ó, balançando, vai pra lá, vai pra cá, aí a câmera automaticamente, como ela não tem estabilizador, a imagem não me balança. Então, mas é isso, galera, né, fique com Deus pra todo mundo, quem curtiu mais uma vez, deixa o like pra nós, se inscreve no canal, que é muito importante, né, eu tô indo nessa, até o próximo vídeo, falou, fui!